Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians, Alex Tabola lá para dentro da área, perdendo o passo, um soco, voltou, Alessandro, jogou em cima do Diego, olha a chance do gol, é a chance mais clara, ficou na cara do Cássio, bateu, lá fora, o Cássio só do Corinthians. Na ponta esquerda Alex para fazer a cobrança, só dá a Corinthians que busca a vitória, bateu Alex, tocou para o Diego. Gol! 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 De Corinthians! Solve o gol! É de Paulinho! Camisa 8! Um palasco! É de Camelo Mativo! Mática da Indiana, terça-feira, na terceira, na terceira, na terceira, Reina Milo! Trinta! Do Corinthians! Camilo! Do Corinthians! Olha o time do Corinthians, chegando no Romarinha! Gol! Romarinha, do Corinthians! E o Corinthians! E o que que deu, vai de aversão dividiu o sopro pra cá, deu pra dentro praia, você... GOOOOOOOL 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 É PULO O meu time é a alimpia da cidade É GOOOOOOOL É GOOOOOOOL GOOOOOOOL Que momento lindo Que momento emocionante Eu estou emocionado Aqui no Vacaemui não é pra menos Castan Ele deu um toquinho na bola A bola ofereceu pra Emerson No bico da pequena área pela esquerda Fipou de frente com o goleiro Sousa Em chão Com categoria Aí vem Boca Trabalha o time no Boca 1 a 0 Everton ganhou de graça Lá vai que Everton Vai marcar o segundo Vai chegar o goleiro e ele toca GOOOOOOOL 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 É o goleiro GOOOOOOOL Pai Coríntia Pai Coríntia Que a carca é sua carica Alho Avento Ele é protestinado mesmo O nome dele É Avento Pai Coríntia 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 Segundo tempo Mas não pode definir a questão Chicago Jorge Henrique Jorge Henrique Boa maniobra Paulini O gol pode ser Danilo Danilo Gol Danilo Remonte Viene Paolo GOOOOOOOL 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 J competitive Ilá Senhor Todo tempo 01 Jesus 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 Lame recibir H